Olha, não é novidade que os criminosos estão aproveitando esse tempo de pandemia com muitos comércios fechados para agir. E os principais alvos são os estabelecimentos que trabalham à meia porta, ou seja, que trabalham com alimentação, que trabalham com serviços de delivery. Foi o que aconteceu na noite desta terça-feira, nesse estabelecimento aqui na rua Padre Valdivino. É uma lanchonete que vende pastéis, delivery, e aí no momento em que esses funcionários, aproximadamente três pessoas, estavam trabalhando aqui dentro do local, apenas com serviços de entrega, chega um homem para realizar um assalto. A Câmara de Segurança do estabelecimento pegou o exato momento em que esse criminoso chega ao local armado. Só é possível ver um homem entrando no estabelecimento. Não sabemos se havia outras pessoas do lado de fora dando apoio a esta ação. O certo é que o homem entrou aqui pela porta da frente do estabelecimento, já abordando os funcionários com uma arma, um revólver. Dá para perceber na imagem que se trata de um revólver. Ele pega aí o celular do funcionário que está no caixa, também pede o dinheiro, que aí rapidamente esse funcionário tenta limpar o caixa para entregar esses valores para esse homem que aparece no vídeo armado. Ele está com uma blusa vermelha, com listras brancas, usa uma máscara também. Algumas vezes ele retira a máscara, coloca na altura do queixo, outras vezes coloca a máscara novamente, que aparenta realmente estar com bastante pressa para poder fazer essa ação e sair aqui do local. Tudo, como eu disse, foi gravado por uma Câmara de Segurança que fica bem em cima do caixa. E aí, em seguida, esse homem pega os celulares, pega o dinheiro e se evade aqui do local. Não temos informação se ele saiu daqui com apoio de alguém, se ele saiu a pé, certo? É que esses funcionários realmente ficaram atônitos com essa situação, ficaram realmente bastante assustados. Porque, imaginem só, chega aqui um homem, as pessoas estão trabalhando tranquilamente, tentando ganhar o seu ganha-pão diário. Quando, de repente, chega um homem armado, fazendo aí a abordagem, fazendo com bastante violência, com bastante pressa. Essa é a situação em que muitos estabelecimentos estão passando durante esse período realmente de isolamento social. Certo que agora a loja encontra-se fechada, como todas as outras que ficam aqui vizinhas, né? Já que se trata de um pequeno shopping, pequeno centro comercial aqui na rua Padre Valdivino. Informações também é que outros estabelecimentos aqui da região já foram assaltados da mesma forma, né? Quando chegam aí pessoas armadas, fazem a abordagem, levam dinheiro, roubam os funcionários. Não seria a mesma pessoa, mas há relatos realmente de que outros estabelecimentos aqui na região da Udeota também estão sendo vítimas de assaltantes.